O tema de hoje é uma questão. As Forças Armadas devem participar ou não do combate ao crime organizado. Essa questão tem aparecido tanto no debate político, no debate no âmbito intelectual, nas preocupações cotidianas dos cidadãos com relação à sua própria segurança e um tema que aparece é o desborde das forças policiais. De repente o Estado está com dificuldades para dar conta desse desafio e as forças policiais que teriam que ser as principais responsáveis por combater o crime organizado não estão tendo condições adequadas. Esse consenso que vai se estabelecendo fica gravado pela política dos Estados Unidos, que passam a defender o que se chama a guerra às drogas. Desde o governo de Reagan, nos anos 80, o tema do crime organizado, principalmente o narcotráfico, passou a ser colocado como parte da agenda de segurança internacional. E no caso da América Latina, foram sendo desenvolvidos vários programas, Clinton, Bush, Obama, com o Plano Colômbia, a Iniciativa Mérida, a Iniciativa para a Bacia do Caribe e América Central, que concentram praticamente 50% dos recursos que o Departamento dos Estados Unidos financia para programas na América Latina. Nessa questão da militarização do combate às drogas, esses programas são direcionados principalmente, com diferença do caso da Colômbia, onde envolve também a questão do combate ao terrorismo, para atuar no combate ao crime organizado. Só que Estados Unidos não utilizam as suas forças armadas para esse tipo de combate no seu território. Isso tem gerado respostas críticas à chamada guerra às drogas, que na prática envolve a maioria dos países latino-americanos, essa agenda, talvez não no Uruguai, não na Argentina ou no Chile, colocando que, no debate intelectual principalmente, que essa fraqueza do Estado para enfrentar esse desafio é talvez uma decorrência das reformas neoliberais que enfatizaram a saída do Estado de uma série de atividades, por outro lado geraram uma perda de coesão social, com diminuição da igualdade social, aumento da pobreza, então o desborde do Estado é um fato, mas a solução não é chamar as forças armadas para atuar no combate ao crime organizado, senão ter uma agenda cidadã, ou seja, recuperar a coesão social, investir em programas que combatam a pobreza e ao mesmo tempo se valorizam iniciativas como a do Uruguai, de descriminalização de drogas leves. Então essas duas visões aqui colocam frente à urgência que aparece, tanto midiática como nas preocupações dos cidadãos da incidência do crime organizado, de envolver as forças armadas como uma solução imediata, e aqueles que ponderam que os resultados dessas políticas dos Estados Unidos, em termos de combate às drogas, através dos programas que já foram mencionados, não deram os resultados esperados. Então se enfatiza essa agenda cidadã. Tchau! 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 Para discutir essas duas perspectivas sobre a participação das forças armadas ou não no combate ao crime organizado, temos dois especialistas, o professor Samuel Alves Soares, que é da Unesp de Franca, do Programa Santiago Dantas, também de pós-graduação em Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e PUC-SP, e do GEDES, o Grupo de Estudos sobre Segurança e Defesa. Alexandre Fuchile, que também é professor da Unesp de Franca, na área de Relações Internacionais, e também do GEDES, do Grupo de Estudos de Segurança e Defesa da Unesp. O professor Samuel Alves Soares vai apresentar a visão dos setores que defendem a participação das forças armadas no combate ao crime organizado, e o professor Alexandre Fuchile vai mostrar a perspectiva mais crítica dessa visão. Passo a palavra para o professor Samuel Alves Soares, agradeço a vinda ao programa e bem-vindo. Muito obrigado. Eu inicio essa exposição tratando daqueles que entendem que as forças armadas devem ser efetivamente empregadas no âmbito da segurança pública e, em particular, inclusive, no combate ao narcotráfico. Lembrando que essa matriz, ou retomando que essa perspectiva, é, antes de mais nada, uma doutrina norte-americana que vem, inclusive, dos anos 60 com McNamara, no período do auge da Guerra Fria e retomada posteriormente durante o governo Clinton, já então com o término da Guerra Fria. E o que sugeria o Clinton naquela ocasião, no início dos anos 90? Que, dado o final da Guerra Fria, não havendo mais o inimigo interno a ser combatido, e considerando a incapacidade, inclusive, das forças armadas dos países latino-americanos de se envolverem na defesa a partir de uma perspectiva de uma ameaça externa de natureza estatal, que fosse reservado a essas forças um papel de polícia de fronteira e, eventualmente, inclusive, de um emprego na área de segurança pública. Naquela ocasião, essa perspectiva foi rechaçada com muito entusiasmo, inclusive pelas Forças Armadas, no caso, inclusive, brasileiro. Mas, no fundo, não se tratava de uma ruptura, já que, durante um período de 20, 30 anos, as Forças Armadas, de fato, se dedicaram às suas atribuições efetivas e estavam voltadas para dentro, já que o inimigo era interno. Naquelas circunstâncias do término dos regimes autoritários, houve dois grandes modelos de saída dessa questão. Um podemos chamá-la Argentina, que distinguiu muito claramente o que era uma ameaça externa e o que eram questões de segurança interna. E atribuiu às Forças Armadas exclusivamente um papel às ameaças externas. E, no Brasil, houve, na verdade, uma combinação nas duas perspectivas. Não há uma distinção clara entre um âmbito e outro. E, dado o quadro alarmante, e esse que os setores acabam por defender a participação das Forças Armadas, só para retomar, no ano de 2002, no Brasil, houve mais de 56 mil homicídios. Então, o que a sociedade acaba se perguntando é o seguinte. O que fazer com Forças Armadas, já que não há conflitos externos, já que as Forças Armadas ocupam o quarto lugar no orçamento da República, são recursos vultos, são mais de 70 bilhões de reais no ano passado, atribuídos ao Ministério da Defesa e às três forças. E, portanto, esse recurso inoperante do Estado deve ser empregado, portanto, para conceder uma perspectiva ou uma sensação de segurança à cidadania brasileira. Essa perspectiva, todavia, não tem apenas um olhar da sociedade. Porque o sistema político brasileiro, e, em particular, os governos a partir de Itamar Franco, estão realizando um deslizamento do artigo 142 da Constituição, que atribui às Forças Armadas a garantia da lei e da ordem, para passar ao artigo 144 com o emprego das Forças Armadas na segurança pública. E os governos, crescentemente, a partir de Itamar e, principalmente, a partir de 2010, eles têm empregado massivamente as Forças Armadas, tanto como polícia de fronteira, na Operação Ágda é o caso mais emblemático, quanto na segurança de grandes eventos, como é o caso, atualmente, da Copa de Futebol. Muito obrigado, Samuel. E agora, fazemos um intervalo e, na segunda parte, Alexandre Fuchilli vai apresentar a visão dos que questionam essa perspectiva de utilização das Forças Armadas. Já voltamos. O Espaço Virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas sessões Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem, em cada edição, as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.nesp.br.semdiplomacia. Voltamos agora à segunda parte. Passo a palavra para Alexandre Fuchilli. Agradeço muito a sua disposição para participar desse programa. Obrigado pelo convite. Eu diria que a dificuldade ou o grande problema de se empregar as Forças Armadas no combate ao crime organizado, de uma forma geral, ou na segurança pública, de uma forma geral, é justamente os riscos advindos desse tipo de emprego. As Forças Armadas, isto tradicionalmente, são preparadas justamente para a defesa nacional, que é bastante diferente da segurança pública. E como um ex-presidente já fez referência, muitas vezes parece que são os acadêmicos que são contrários ao emprego das Forças Armadas na segurança pública, como se fosse quase que uma extravagância de acadêmicos. O ex-presidente João Figueiredo, o último presidente do período autoritário, do período militar, ele mesmo fazia referência contrária ao emprego das Forças Armadas na segurança pública, dizendo que as Forças Armadas eram preparadas para matar inimigos, para guerrear e matar inimigos, e não para distribuir tiros e prender pessoas. Então, nesse sentido, se nós empregássemos as Forças Armadas ou o emprego das Forças Armadas na segurança pública, significaria uma revisão na mentalidade do tipo de preparo que o militar recebe, desde as academias militares, desde o início da formação dos militares, até a destinação final deles. E aí, com um risco bastante grande de nós termos uma grande polícia no Brasil, mas não forças armadas bem preparadas, bem adestradas, com capacidade incrível para a defesa nacional, como devem ser, na verdade, como ocorrem nos países já de democracias mais avançadas ou mais consolidadas. Eu diria que uma outra dificuldade é que nós sabemos, principalmente no Brasil, que a República nasce, inclusive, de um golpe militar, né? E nós temos aí um longo histórico da vida política e social regulado com várias intervenções militares, desde 1889, ou seja, do fim do século 19, o risco ou o tipo de risco que esse expediente pode trazer de se empregar as forças armadas na segurança pública. Mas, recentemente, nós tivemos aí, às vésperas da data que marcou os 50 anos do golpe de 1964, o lançamento de um manual, chamado Manual de Garantia da Lei e da Ordem, em que se fazia menção a forças oponentes no território doméstico. Na verdade, era a leitura de que movimentos sociais como forças oponentes. Isso é muito perigoso e, mais do que perigoso, é equivocado. É você tratar com cidadãos, é você tratar problemas sociais como se fossem problemas de segurança pública ou uma espécie de releitura da velha ideia de inimigo interno que nós já tivemos no passado, na linha da nada saudosa doutrina de segurança nacional. Então, o emprego das forças armadas na segurança pública, ele não é desejável, ele não apresenta concretamente resultados significativos melhores quando cotejados com emprego policial, não obstante o grande apoio que há por grandes segmentos da população de uma forma geral. Por exemplo, a primeira grande operação de emprego dos militares na segurança pública se deu, foi na Rio 92, mas depois, num momento inclusive muito complicado, com influência, se deu em plena eleição de 1994, numa chamada Operação Rio, e quando nós olhávamos os resultados finais de apreensões, de drogas, enfim, de pessoas à margem da lei e assim por gente, a gente percebe que os avanços não eram muito, mas não obstante, institutos de opinião constatavam que até 90% da população, por exemplo, do Rio de Janeiro, da opinião pública, apoiava esse tipo de emprego. Então, a percepção de segurança, digamos, do canhão apontado para a favela, de fato melhora, mas efetivamente, concretamente, não resolve o problema da insegurança pública. Eu diria que é uma questão de fundo aí, talvez, que não é tema do programa de hoje, mas que talvez mereça uma reflexão mais detida, que é o fato de o aparelho policial ou as polícias, seja ela civil e militar, sem, ao meu ver, a única grande instituição que no período pós-autoritário não sofreu nenhum tipo de reforma significativa. Inclusive, os próprios militares que estiveram no centro do poder de 1964, 85, sofreram uma reforma de vulto, a partir de 1999, com a criação do Ministério da Defesa. E as forças policiais, a gente tem elas completamente, digamos, apartadas de uma discussão mais profunda de uma reforma e de um preparo diferente, não militarizado, como tradicionalmente elas vêm se apresentando e trabalhando com a comunidade. Agradeço ao professor Fuchile pela esclarecedora apresentação e, antes de passar para o debate em que cada apresentador coloca suas posições sobre o tema, queria fazer algumas breves considerações. porque um tema que foi bem apontado aqui pelos dois colegas é que a urgência e a percepção por parte da cidadania de que há um problema, que é cotidiano, traz à tona a questão bom, qual é a solução imediata que melhora esse problema. E quando você tem essas perspectivas críticas que discutem o tema da cidadania, o problema das reformas que enfraqueceram o Estado, políticas alternativas, isso é correto. Agora, como você lidar com o tema da repressão eficiente? Então, se as polícias não estão preparadas para esse desafio, como foi colocado, não houve uma reforma da instituição e você precisa de medidas urgentes, porque é um tema que também se coloca no âmbito do debate político, o problema da segurança e também na mídia. Haveria alguma forma em que a colaboração das forças armadas pudesse ser feita dentro dos parâmetros da Constituição sem mudar a sua função? Há alguns exemplos que se colocam, por exemplo, patrulhamento por helicópteros na fronteira ou em áreas complicadas, onde há presença de tráfico, de crime organizado ou em geral, com pilotos militares, mas com polícia efetiva atuando. inteligência ou você deslocar contingentes militares para áreas de fronteira onde esse problema da criminalidade também vindo de fora aparece. Enfim, há algum tipo de medida urgente que lide efetivamente com o problema, enquanto vão paralelamente sendo feitas outras mudanças mais estruturais, inclusive a melhoria econômica, o fortalecimento do Estado. Enquanto isso, eu acho que é um problema que tende a favorecer a opinião daqueles que são favoráveis à intervenção das forças armadas. Qual é a alternativa que você me dá no plano imediato? Então, eu acho que isso é um problema importante que foi muito bem colocado por ambos expositores. Agora eu passo a palavra ao professor Samuel para fazer suas considerações. Vamos retomar desse ponto a perspectiva da urgência, porque a sociedade se apresenta por uma condição de que ela não tem tempo, já que o quadro, de fato, concretamente, é bastante grave. Todavia, esse quadro é amplificado pela mídia e há uma perspectiva cada vez mais militarizada do que vem a ser a coibir um processo de que a cidadania aflore no país. Eu penso que há uma clara perspectiva conservadora que busca reprimir movimentos sociais e o manual, quando faz referência às forças oponentes, apenas reflete também nessa perspectiva esse tipo de posicionamento que é bastante comum nos grandes grupos midiáticos no Brasil. O ponto que é importante ressaltar é que a perspectiva de emprego das forças armadas é ilusória. Ela é ilusória pelos pontos que já foram apresentados, porque não são preparadas para essa finalidade e o que me parece que nós estamos vendo é um processo crescente de gendarmerização das forças armadas. Então, isso cria duas grandes debilidades. A primeira debilidade é de natureza estratégica, porque nós estamos abrindo mão da possibilidade de termos forças armadas que possam cumprir uma missão de caráter de suazório defensivo do ponto de vista da defesa. E mais grave ainda é o fato do que, ao termos uma visão de que as questões de natureza anti-mainada social devem ser resolvidas pelo limite dos elementos de força que o Estado dispõe, que são as forças armadas, é uma visão muito mais do que policialesca. É uma visão militarizada de uma perspectiva que, anti-mainada, exige do Estado um outro nível de processo judicial, uma polícia com uma outra perspectiva e uma outra mentalidade, não de natureza repressiva. E, portanto, nós estamos mergulhando num quadro que é bastante sério e bastante grave. E é importante que a cidadania tenha clareza desses aspectos e do significado que é trazer para o âmbito interno forças que, do ponto de vista da sua essência, são pensadas para combater os xenos, para combater o inimigo que é externo. Se não há inimigos externos muito claros, esse é o caráter de Suasório que a defesa deve se preparar para hipóteses que possam ocorrer de conflitos e que exijam forças armadas preparadas para essa condição. Muito obrigado. Samuel, passo a palavra para Alexandre, fazer suas considerações. Eu acredito, e aí lembrando, eu fiz menção no bloco anterior à primeira grande operação militar nesse sentido de emprego e segurança pública, que foi a Operação Rio em 1994. E o nosso querido Herbert de Souza, o Betinho, costumava dizer que sobre esse tema ele falava esse é um tema que precisa de luz e debate, e não sombra e AR-15. Então, eu acho que é muito feliz, e aí eu cito um exemplo ao meu ver porque que eu acho equivocado também. Basta pensarmos, por exemplo, o que os próprios Estados Unidos fazem. Aquela velha linha, né? Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço, porque os Estados Unidos, se nós olharmos a maior potência militar do planeta, que tem uma fronteira de pouco mais de 3 mil quilômetros com o México, eles não conseguem resolver satisfatoriamente estas questões, estes problemas de fronteira com o México via militarização desta questão. Então, eu diria que o Brasil, que tem uma fronteira de mais de 15 mil quilômetros, uma fronteira terrestre de mais de 15 mil quilômetros com seus vizinhos, ou seja, mais de 5 vezes maior do que a fronteira dos Estados Unidos com o México, não será pela via da militarização que irá resolver esses problemas que, de fato, existem, que, de fato, são urgentes, mas que merecem, justamente, ao meu ver, um debate mais profundo, como, por exemplo, a questão da descriminalização das drogas. Nós temos, por exemplo, o próprio ex-presidente Fernando Henrique, hoje em dia, defendendo isto. Ele, que, quando foi presidente da República, criou uma secretaria nacional antidrogas nos moldes desejados pelos norte-americanos, inclusive, anunciado em Camp David, na casa de campo do presidente dos Estados Unidos, ao lado do, então, presidente Bill Clinton. Hoje em dia, felizmente, acho que ele evoluiu nesse sentido, mas esta postura dos Estados Unidos, ou esta postura de se empregar os militares no combate à criminalidade, concretamente, ela não apresenta efeitos e não apresenta resultados. Muitas vezes, insisto nesse ponto, de forma midiática, pode haver uma melhora na percepção da segurança pública, mas, efetivamente, os dados mostram isso, não se trata de um machismo, os dados mostram que não há resultados, além da questão da, enfim, óbvio que as forças armadas não devem ser pensadas como os vestais, mas, além da questão do risco da contaminação das forças armadas. Por exemplo, o México está vivendo isto de forma bastante intensa, inclusive, já com generais das forças armadas mexicanas detidos, presos por envolvimento com o narcotráfico, então, esse é um debate muito mais complexo e não se trata só do endurecimento dos métodos repressivos para que nós tenhamos uma resposta mais satisfatória da parte da cidadania. Sem dúvida alguma, a gente tem que atacar também duramente as questões sociais, os históricos destes sociais que nós temos, particularmente no Brasil, que são seculares, que foram agravados ao longo da década de 1990 e por uma década que caracterizou toda a América Latina por uma hegemonia neoliberal. Muito obrigado, Alexandre Fuchile. Nós estamos agora concluindo o programa. Tivemos duas exposições bem esclarecedoras. Por um lado, apresentando as duas posições nesse debate e, no segundo bloco, mostrando argumentos nos quais os dois apresentadores convergem na sua visão de que é errado envolver as forças armadas numa função que não faz parte da sua essência e que isso não resolveu os problemas do crime organizado, principalmente do narcotráfico, naqueles países nos quais essa abordagem se tornou predominante, a abordagem da chamada guerra às drogas. O caso do México, que foi bem citado, também tem América Central e Caribe. Então, o debate é importante. Claro, essa questão da urgência é fundamental e pressiona, principalmente quando é midiática e quando tem um processo eleitoral, mas outro tipo de medidas, uma abordagem alternativa que não descuide da repressão do crime organizado através dos atores e agentes fundamentais para isso é o que foi colocado de forma, me parece, consensual pelos dois colegas. Então, terminamos por aqui e até o próximo programa. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto